Então, basicamente, a gente vai falar um pouco, calma, a gente não vai contar a história das coisas todas, não vou repetir a história, mas é assim, mais um entendimento, um bate-papo sobre a comunidade de vocês, o que essa comunidade tem feito pela comunidade e, sei lá, os cases de sucesso que não são ditos, às vezes, numa palestra, ou você só fica sabendo dessa história no networking, aí a gente tentou trazer aqui para o palco e, enfim, sintam-se convidados também a participar dessa conversa, não é uma coisa, tipo, só daqui, vou chegar mais para o lado. Aguinha? Que susto, Rodolfo, imagina se caia essa água aqui. Então, vamos lá, eu acho que é legal cada uma de vocês se apresentar, acho que vai começar pelo Pilates, então, eu passarei aqui o microfone para a Aline. Bom, eu sou a Aline, eu desenvolvo há alguns anos já, e eu sou uma das organizadoras do Pai Leire São Paulo, junto com a Érica, a Roberta, a Patrícia e a Bia. E a gente está aí, né, tentando compartilhar o que a gente tem aprendido aí com a comunidade. Quando eu comecei no grupo, eu não manjava nada de Python, ainda não sei muito de Python, eu não trabalho com Python. O que eu uso de Python é só o que a gente tem usado para ensinar as meninas no grupo. e vou passar aqui para a Pátia, para ela falar um pouquinho dela. Boa tarde, gente. Meu nome é Patrícia. Além das coisas dos Pilates, eu fui convidada pela Bia para ajudar na organização do Diego Girl São Paulo, estou na área de TI já há mais de 15 anos, teve um buraco aí no meio, depois eu conto um pouco mais, mas já sou desenvolvedora há bastante tempo e comecei a trabalhar com Python graças à comunidade. E eu gosto muito de falar isso porque, com certeza, sem a comunidade eu não estaria nem aqui e nem no trabalho que eu estou hoje. E hoje eu estou trabalhando no Lisa Labs, é bem legal. E é isso. Passar para a Bia aqui. Boa tarde. Meu nome é Beatriz. Eu faço parte da organização do Pilates e do Jungle Girls. Eu também não sabia nada de Python, depois que comecei a entrar, não sabia nada de Python, comecei a frequentar o Pilates e hoje eu trabalho como desenvolvedora também de Python no Luisa Labs. Eu sou uma família muito de boa, tem instituições, então eu vou fazer a primeira pergunta para você. Por que você não tem a necessidade de existir um grupo chamado Pilates e eu não vou? E por que você não tem isso? Eu tenho uma pergunta. Eu queria que vocês explicassem, mais ou menos, o porquê de ter começado essa iniciativa. Por que existe o Pilates em São Paulo? Por que existe o Jungle Girls? O motivo que vocês sentiram para trazer essas comunidades? Bom, os grupos, ambos, o Pilates e o Jungle Girls, eles são grupos internacionais de pessoas que têm o objetivo de se reunir para aprender e ensinar ali, compartilhar o conhecimento que tem em Python, em Django. E eu frequentava muito o Grupai na época e era muito engraçado, porque eu via a galera falando lá, não sabia nada do que a galera estava falando, mas eu achava legal frequentar o Grupai. Eu sabia pouca coisa e era engraçado que aí no próximo evento eu falava assim, poxa, esse conteúdo eu já sei mais ou menos o que é, eu dava uma pesquisada. E o pessoal fala, vocês têm que criar um Pilates, vocês têm que criar um grupo aqui em São Paulo. E eu falava, gente, mas eu não sei nada sobre Python, como eu vou criar um grupo para ensinar pessoas Python, falar sobre Python, se eu não sei de Python? E eu falava assim, não, mas a galera ajuda e não sei o que. E foi isso que a gente achou interessante. Quem me acabou fundando foi a Érica e a Patrícia. A Érica, ela é jornalista, designer gráfica e a Patrícia é física, ou seja, pessoas que também não manjam de Python. Mas a comunidade deu um suporte muito grande para a gente, isso foi bacana. E aí foi onde a gente viu a diferença, porque no primeiro encontro do Pilates, o Massanori veio ministrar um workshop para a gente raspar a gente de dados e as vagas se esgotaram em duas horas. E aí a gente ficou, entendeu qual é a necessidade de criar um grupo para falar sobre isso, para entender sobre isso. No segundo encontro do Pilates, a gente tinha 162 mulheres na fila de espera. E a gente tinha liberado ali 40 vagas para o curso. Então, foi aí que a gente viu essa necessidade. As pessoas, a procura que tem, e até hoje tem essa procura para participar do grupo. Na primeira edição do Jungle Girls, a gente ofereceu 40 vagas. A gente tinha 360 meninas na fila de espera. Na verdade, teve 360 inscrições, né? Exatamente. E aí foi bastante complicado, porque a diferença do Pilates é que é pela ordem de inscrição, né? E no Jungle Girls, a gente tem que selecionar as meninas que vão participar desse evento. Então, é aí onde a gente sente o grande impacto e a grande necessidade de ter grupos para falar sobre isso e para a gente compartilhar esse conhecimento. E a grande diferença que a gente vê também é que, quando a gente faz cursos mistos, é difícil as meninas levantarem a mão e perguntar, porque fica naquele receio da dúvida ser muito boba, da dúvida ser besta. E por mais que eu esteja falando aqui isso para vocês, vocês podem estar achando isso, mas a gente só vê isso na prática mesmo. Quando a gente faz um encontro misto, que aí a gente pega e fala, alguém tem alguma dúvida? Ninguém levanta a mão, mas se uma monitora chega perto ali, a menina tem dúvidas que são fantásticas e que são a dúvida de outras pessoas que estavam lá e acabaram não perguntando. Então, a gente tenta criar esse ambiente aí de forma que fique mais agradável, para que elas possam tirar dúvidas e explanar ideias e conhecimentos que talvez elas tenham para compartilhar e não estão compartilhando por causa desse receio de falar para achar que não sabe 100% de tudo. Eu tenho uma pergunta também. A gente tem, nas comunidades, a gente escuta muito falar de comunidade, comunidade, e é como eu disse no começo, comunidade é isso, é uma pessoa que começa alguma coisa, ou várias pessoas que fazem alguma coisa juntos, e quando vocês vêm, vocês estão mudando a vida das outras pessoas. E, com certeza, vocês estão mudando a vida das mulheres que estão indo para lá. Até vocês têm histórias, se vocês quiserem contar também, vai ser legal. Mas, por que vocês veem essa necessidade? Eu não sei se mais gente vai ter essa dúvida, mas por que vocês veem essa necessidade de ter um grupo específico só para mulher? Não ter um grupo, por exemplo, um grupo de Python e chega lá todo mundo junto e ensina todo mundo. Por que tem um grupo só para mulheres? Tem um pouco do que a Aline falou, que é das meninas, isso é um ponto, das meninas se sentirem desconfortáveis por não estarem em um ambiente que, realmente, elas se sintam seguras para perguntar. A gente já, eu acho que, até por conta de como a sociedade funciona, no geral, de ter todo esse machismo, de a gente ser repreendida por várias coisas, por cada pequeno ato que a gente faça, A gente vê que, assim, criar um ambiente, e não só para mulheres, mas para, eu acho que para minorias em geral, sim, é importante a gente criar esse ambiente seguro, onde elas consigam ter esse espaço seguro para perguntar e para tirar dúvidas, porque a gente sabe que muitas coisas você acaba aprendendo, ou quando você erra, ou quando você tem alguma dúvida e alguém te fala assim, Poxa, às vezes, nem, tipo, a pessoa vai te passar aquele conhecimento diretamente, às vezes, até, tipo, no conhecimento de, a pessoa fala assim, Poxa, não sei isso aí que você está me perguntando, é uma boa pergunta, vamos ver como é que é, ou vamos descobrir junto como isso acontece. Isso é um aprendizado também para pessoas, de, tipo, poxa, eu não, ninguém sabe tudo, e é uma oportunidade de você aprender aquilo também, naquele momento. Aquela frase, né, o pouco que eu sei pode ser muito para quem não sabe. Então, isso, o que a gente está fazendo no Pai Ladies é bem legal, porque todos os cursos que a gente dá, a gente pede para as meninas que participaram se inscrever depois como monitoras. E isso ajuda, porque elas, elas aprendem e também estão ajudando a outra pessoa, né? É bom ressaltar um ponto que a Pathy falou, que é a questão de sociedade machista, né? Tem muita gente que, às vezes, fala assim, ah, essas meninas estão subindo aí porque elas querem ter privilégios que ninguém mais tem. Só que quem nunca ouviu aqui, na rua, que tomou uma fechada só porque é mulher... Por favor, fala onde vocês estão morando que eu quero ir para lá, né? Quem nunca ouviu também, ah, essa menina tinha que estar em casa, lavando roupa, lavando louça. Então, tipo assim, a gente tem que, sei lá, se colocar no lugar das outras pessoas também para entender um pouco do que elas estão falando, né? Porque, às vezes, pode ter alguém aqui também que está ouvindo isso e está achando que é ruim isso, né? É por isso que eu perguntei. Eu tenho uma outra questão que eu queria comentar também, que, assim, houve um boom de comunidades e isso é fantástico, né? Tipo, se vocês acompanham, acho que, o meetup.com e não desabilitaram os e-mails, gente, quanta coisa! Tipo, não para de chegar e-mail porque surgem comunidades na mesma velocidade que surgem frameworks de JavaScript, eu acho. E isso é muito legal, isso é muito legal porque as pessoas estão sentindo, eu não sei se eu vou falar, é uma besteira, mas sem muito embasamento, mas mais na vivência, assim, de que a gente, enquanto seres humanos, sempre busca viver em comunidade, né? Ainda que a gente ache meio hype, falar que, ah, eu não gosto de pessoas, ai, que mentira, você gosta, você está aqui, a gente só não gosta de pessoas que, às vezes, não são muito compatíveis com os nossos pensamentos, mas é legal ver o boom de comunidades e muitas comunidades para tudo, só que, às vezes, eu tenho uma impressão que é, tipo, é o start, aí, beleza, é muito curso iniciante de tudo. E aí eu percebi que vocês fizeram um curso de intermediário, e aí eu gostaria de saber como que tem sido, tipo, levar as pessoas que começaram do zero e como essas pessoas continuam na comunidade que vocês montaram, assim, tipo, se existe isso, enfim. Quando a gente fundou, ano passado, logo dois meses depois, a gente ganhou um prêmio, né? Um Mulheres Tech em Sampa, e durante o projeto desse prêmio era dar nove cursos durante o ano passado, usando a verba que a gente ganhou, e dentro dele a gente tentava fazer iniciante, intermediário, avançado, iniciante, intermediário, avançado, e buscando essas meninas que tinham participado como monitoras para dar aula e trazer essa sequência delas, né? Como a gente estava muito focada nesse negócio de dar curso, porque a gente também recebe muita solicitação da galera, ô, quando vai ter curso de novo, eu quero aprender, eu quero aprender, e a gente não estava saindo muito por causa dessa procura, o que a gente viu de diferente foi quando a gente fez o encontro agora de dois anos, que a gente abriu Calls for Papers, e não deu para colocar todas as palestras lá no dia, mas palestras incríveis, gente, de meninas que não estavam participando dos cursos, mas que manjavam muito de Python e foram lá compartilhar o que elas sabiam naquele dia. E a gente ficava assim, meu Deus, era astrônoma, era meteorologista, era biólogo, era jornalista de dados, e a gente ficava, nossa, quanto conteúdo legal, né? E onde que estavam essas meninas? Talvez elas não estavam ali no iniciante, mas elas foram em outros encontros lá para poder compartilhar o que elas sabiam. Então, tem as meninas também que não estão participando dos encontros, mas tem o conhecimento e busca, aí está sabendo. E esse lance de trazer as meninas para os outros níveis, que foi bacana, né? Porque esse lance de a gente ir convidando e mostrar que elas podem participar, estando ali como monitoras e ministrando uma aula, faz com que elas possam interagir melhor na comunidade. A gente sempre tenta levar as meninas também para o Grupo Pai. A gente fez umas iniciativas com o Regis aqui, que convidou a gente para estar nas monitorias e ministrando os cursos no Grupo Pai também, para tirar esse receio das meninas também de estar em comunidades mistas e para tirar o receio dos caras de aprender com a menina. Porque, pensa, você chega lá para ir em um curso, a monitoria é 100% feminina e há uma menina que está lá na frente dando aula. Eu não sei como que é para vocês, mas eu sei como que é quando está a cara monitor e a cara ali ministrando o curso para a gente, entendeu? Então, foi bom porque a gente conseguiu quebrar esses estereótipos dos dois lados. Não teve problema nenhum, sabe? Mas é bom a gente tentar aumentar isso, para que as meninas se sintam mais à vontade de fazer isso em outros grupos, em outras comunidades também. Não precisa ser só em um grupo feminino. Você pode, em outras comunidades, ajudar também. Eu não sei qual é o cenário também nas outras, mas a gente tenta ir mudando esse passo para que as meninas se sintam à vontade de fazer isso. Tem um caso muito interessante de duas participantes que participaram do Jungle Girls. Uma delas chegou na gente e começou a fazer o tutorial do Jungle Girls. Quando ela tinha dúvida ou caía algum erro, ela não conseguia solucionar, ela perguntava para a gente. Essa moça aqui... Essa moça chama Elizabeth, ela faz parte da organização hoje. E, quando ela veio, ela tirava as dúvidas. Eu e a Aline ajudavam bastante ela. E, quando a gente abriu as inscrições, a gente viu que ela tinha se inscrito como participante. E eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nisso. Aí, eu cheguei nela e perguntei, você fez o tutorial, você sabe os erros que você teve, conseguiu contornar? Por que você não se inscreve como treinadora? Ela falou, ah, mas eu não sei, eu não sei muito. Mas você consegue, você não precisa saber tudo. E, se você tiver alguma dúvida, você pode chamar a gente que a gente vai te ajudar. E, daí, ela foi, participou do Jungle Girls como treinadora. Ela trabalhava como gerente de banco, se eu não me engano. Ela era gerente de contas de um banco. E ela falou que, depois do Jungle Girls, ela meio que largou a área de finanças, o ramo bancário. E, hoje, ela está trabalhando como desenvolvedora. Um outro caso também muito legal foi da Marília. A gente trabalhou juntas. E, quando eu cheguei lá, foi o meu primeiro trabalho com Python, ela trabalhava com projetos, mas ela não conhecia Python, fazia faculdade de matemática e programava em C. Só que ela tinha muita dificuldade, assim, pelo que a gente conversava. Daí, eu chegava e ela dizia, Marília, vamos aprender Python? Daí, ela ficava meio assim e tal, começou a aprender, começou a gostar, quis ir para a área de desenvolvimento, começou a trabalhar comigo. E, daí, eu saí desse trabalho que a gente estava, dessa empresa que a gente trabalhava e fui para uma outra. Logo depois que eu saí, ela chegou em mim e falou, eu fui demitida. Eu falei, por quê? Falaram que ela não tinha perfil para aquela vaga. E, um pouco antes disso, aconteceu também o Jungle Girls, ela participou. E ela falou assim, participar do Jungle Girls, para mim, é superar um desafio. Porque eu cheguei, não sabia programar nada, e hoje estou programando em Python, e vou poder ajudar outras meninas que não sabiam nada como eu. E, daí, ela fez uma postagem no grupo da Python Brasil, meio que agradecendo, mostrando a experiência que ela teve. Olá, comunidade pitônica. Muitos posts sobre idade, programação, gênero e etc. Tenho 25 anos e meu primeiro contato com programação foi na faculdade, aos 19. Em C. Foi um horror. Não queria isso de programação até o estágio, no qual conheci o mercado e pessoas que não achavam ruim ensinar, inclusive uma amiga, Beatriz Ueza, levou para a comunidade Python, e que elevou a minha visão de mundo, me abriu possibilidades. Ouvi coisas como, você deveria desistir, você não tem perfil para isso, não vimos evolução em você. Hoje em dia, trabalho com Node, e fico feliz em ver o quanto progredir. Não importa quantos anos tenha, novo, velho, apenas faço o que lhe dê prazer e persista. Estude o quanto puder. Nenhum programador detém o conhecimento supremo para julgar os outros, mas cada um sabe o que pode acrescentar ao seu estudo. Isso aí, pessoal, Python é democrático. E, como disse minha amiga, Python é amor. Eu só queria complementar a fala delas, que eu acho que a gente precisa, sim, mesmo tendo avançado, tendo tirado um pouco desse receio, desse primeiro step de programar, porque, às vezes, as meninas não têm a oportunidade nem de chegar, porque já rola o preconceito de, tipo, isso não é para você. Depois, a gente precisa continuar. Primeiro porque eu acho que a sociedade ainda está nesse processo, eu acho que, de amadurecimento, de aceitação de mudanças, que ainda tem resistência, e muito, não é pouca. Mas a gente precisa, sim, continuar com o intermediário, com o avançado, porque, ainda assim, por mais que... Não dá para simplesmente pegar, você inicia, beleza, você já passou por aqui, a gente já quebrou esse gelo, você está pronta. Mentira. Acho que, todo dia, para quem é desenvolvedora, sabe que... Para quem faz parte de uma minoria, não é necessariamente não uma mulher, se isso. Mas, para a gente que faz parte de uma minoria, você está enfrentando um mercado de trabalho, por mais que seja um curso intermediário, que seja, está no meio de uma área onde há muito homem, as piadas são sempre as mesmas, os assuntos são sempre os mesmos, e você ter esse desconforto ainda persiste. Então, não é porque você quebrou essa primeira barreira do iniciante, eu sei, um pouquinho, não quer dizer que você ainda não vai sofrer consequências de estar num lugar onde você é uma minoria. Eu fiz a piada do Apple glorificar de pé, mas é que você tocou numa palavra que eu acho que ela meio que cerceia o que a gente consegue fazer, que é o mercado. Se você está no mercado, pode ser que você tenha dinheiro, porque você consegue... Não, assim, ter dinheiro no sentido que você está rico, etc., porque todo mundo aqui não tem, acho que um meio de produção, um meio de comunicação, enfim, a gente trabalha e depende do salário. E acho que a partir do momento que você consegue oferecer renda, a possibilidade da pessoa ter uma renda, você está mudando muito a vida dessa pessoa. Então, é meio que... A pessoa está fazendo um trampo que não necessariamente ela gosta e a gente sabe que a gente está numa bolha extremamente privilegiada, que é o mercado de TI, que, gente, as pessoas nos querem, elas adicionam a gente a rodo no LinkedIn, assim, você fala, caramba, mas nunca na minha vida minha mãe ia ter muito orgulho, porque ela não dava nada. As empresas estão ali fora querendo, tipo, venham, venham desenvolvedores e desenvolvedoras. E isso eu acho muito foda, você conseguir quebrar, oferecer isso, quando você consegue oferecer à pessoa a possibilidade dela ter a sua renda a partir do que ela sabe, eu acho que é muito, muito válido. E aí eu queria que vocês comentassem sobre Python e mercado de trabalho, tipo, pós-pilates. O que vocês conseguiram capturar desse momento? Se tem vaga, né? Tem vagas! A Bia, só dando uma introdução aqui, quando ela começou, ela estava trampando na área, mas não era com desenvolvimento, né? Então, para mim, ela é um motivo de muito orgulho, porque hoje ela desenvolve Python, entendeu? Exatamente. A Jo estava no meu primeiro curso, porque eu não manjava nada, aprendi lá. E, para a gente, é muito orgulho ver as meninas que foram saindo da comunidade e migrando para a parte de desenvolvimento Python. A Bia vai contar um monte de vaga aqui que tem aberto. Bom, eu fiz o primeiro curso, a Aline lecionou o primeiro curso, a Jo também estava lá. Eu não sabia nada de Python, como eu fiz o curso. E, depois, eu cheguei nas meninas e falei, eu quero ajudar vocês. Ajudei na monitoria, já dei algumas aulas também, algumas palestras. E eu estava tão envolvida com a comunidade, que eu não estava trabalhando com Python na época. Falei, não, agora eu estou tão envolvida que eu quero trabalhar com Python. E foi aí que eu decidi sair da zona de conforto e procurar vagas em Python. Foi um pouco difícil, mas eu consegui. Hoje eu estou trabalhando no Luisa Labs, temos vagas, depois, quem tiver interesse, pode me chamar, ou a Pathy, ou o William. E tem bastante vagas lá. E o mercado em si, quando eu entrei, eu não achava que teria muitas vagas assim, mas a gente sempre vê vagas em Python. A gente está e compartilha nas redes sociais, na página do PyLadies, do Jungle Girls. Então, se vocês também tiverem interesse, fiquem atentos às vagas na página. Essa semana, a empresa chama a gente para ir lá falar um pouquinho sobre Python, para dizer, a Geru está com vagas abertas, desenvolvedores Python também. E é engraçado, porque toda semana a gente recebe na página. Precisamos de desenvolvedores Python. Precisamos de desenvolvedores Python. Aquelas piadinhas lá do buguinho developer. Mentira. Está precisando de desenvolvedor Python, sim, gente. E, assim, de todos os níveis, está estagiário, seja para trabalho remoto, avançado. Ultimamente, tem pedido muito avançado, a galera plena, o sênior, mas tem vagas sim, viu, gente? Só complementando, uma estatística interessante que até saiu no Upwit, que é uma iniciativa também de mulheres, de empoderamento de mulheres, que incentiva mulheres a serem líderes. Eles fizeram um trabalho superlegal e fizeram um e-book baseado em estudo, pesquisa sobre várias coisas. E um dado superinteressante é que a maior parte das mulheres, elas não se candidatam a vagas que estão disponíveis no mercado porque elas não atendem os 100% dos requisitos que estão lá na vaga. E elas fizeram esse contraponto no mercado com relação aos homens que chegam a ter em torno de uns 60% dos requisitos dos requisitos da vaga e os homens já se candidatam e as mulheres não. Então, isso também ajuda a explicar um pouco do porquê que, às vezes, é mais difícil. Tem muitas empresas querendo contratar mulheres, de verdade, mas muitas delas não conseguem contratar, não é nem porque... Existe o preconceito, sim, de achar que as mulheres não vão ser capazes de fazer aquilo e quando elas estão concorrendo com o cara vai ser mais difícil, mas existe também a ausência de mulheres se candidatando em mais vagas com mais frequência porque elas não atendem todos os requisitos e, às vezes, eles botam uma lista de coisas lá e você não precisa necessariamente saber tudo. Então, mulheres, vão lá, se candidatem. Vocês têm alguns dos requisitos, vocês precisam fazer isso porque, às vezes, a gente perde a oportunidade de conseguir uma vaga que, às vezes, a gente poderia estar lá e a gente, tipo, mas eu não sei isso aqui. Não, mas você sabe todo o resto, entendeu? Vai lá, tem. É muito do que a gente ouviu essa semana também na palestra lá. A gente tenta superar, né? A gente, por ser mulher, a gente tem que sempre fazer o a mais, o a mais, o a mais. E isso acaba a gente criando o nosso auto-boicote aos candidatados numa vaga que a gente acha que não está 100% ainda, que não está detendo. Então, vamos partir para cima, gente, porque o pouco que a gente tem, a sinceridade que a gente tem, a força de vontade, acho que dá para a gente conquistar muita coisa. E também acho que fica um convite para garotos, ajudem a gente, porque, mano, é muito difícil, às vezes, ser cara de pau ou, tipo, ser autoconfiante e falar, ah, eu não tenho isso aqui avançado ou, tipo, desejável. Então, acho que nada mais justo que, já que as estatísticas provam que vocês conseguem fazer isso um pouco melhor que nós, por favor, nos ensinem. E aí eu lembrei que esse ano, ou foi o ano passado, vocês fizeram um evento que eu achei muito bonitinho, que era Python para casais. Tipo, e eu não sei se era meio Tinder, se você não era um casal, se você poderia virar um casal, eu não sei, mas eu acho legal, a gente acaba até voltando naquele assunto que, ah, mas por que não pode ser misto? Mas eu acredito que tem muitas pessoas que queiram participar e não necessariamente, às vezes, são pessoas que se identificam com gênero mulher. E aí vocês fizeram esse evento que eu achei, tipo, mano, fantástico, ao invés de falar, olha, a gente vai fazer aqui os 50% a 50%, ou 50% a 30%, ou acabou a quantidade de X de vagas. E aí vocês, tipo, fizeram um misto muito bonito. E aí eu queria que vocês comentassem o evento Python para casais. A gente não só fez ano passado, como fez esse ano de novo. O que aconteceu? O pessoal reclamava muito que não tinha curso para os meninos, falavam assim, pô, vocês reclamam que a gente, né, mas vocês estão fazendo uma clube da Luluzinha aí, não deixa a gente participar. Mas era por causa do projeto e também por causa da iniciativa da comunidade. A gente falou assim, não, vamos fazer um curso misto. Aproveitamos o tema aí do Dia dos Namorados e aí falamos assim, ó, a gente vai fazer um curso para casais, só que é assim, você traz o seu namorado ou você traz o seu namorado, você não traz um amigo, um irmão, mas traga necessariamente uma pessoa para aprender junto com você. O crush, né, a gente ficava lá, aproveita aquela pessoa lá que você está querendo, chama ela, fala, vamos aprender. Aí chega lá, está aquele tema casal, né, já pode enrolar algo depois. Mas isso foi bacana porque foi 100% de presença. Sempre que a gente faz curso gratuito, tem uma quebra de uns 20%, mais ou menos. Exatamente. Deu 100% de presença, as vagas esgotaram em nove minutos. E para a gente as vagas eram 40 vagas, tá, gente? Nove minutos. Então, a gente falou assim, eita, será que vai todo mundo? E aí, ver todo mundo lá naquele dia foi muito bacana porque, por as pessoas estarem em casal ali, era bem bonitinho de você ver eles se auxiliando nas dúvidas e tirando as dúvidas. Então, é assim que a gente tenta fazer os cursos missos. Aí, fora isso, no final do ano passado e no começo do ano, a gente fez dois cursos missos que eu deixei as fotos aqui atrás. E é isso que foi engraçado, né? A gente falou, olha, vai ser curso misso dessa vez, mas não era para casal, não era para chamar o crush. E aí, vocês podem ver que nesse daqui tinha um menino só, naquele dali só tinha dois ou três. E aí, foi muito engraçado porque um chamou a Erika depois e falou assim, poxa, eu sei como vocês se sentem quando vocês estão em uma comunidade masculina porque eu me senti total minoria e que eu não queria nem perguntar para não ficar com vergonha porque as dúvidas das meninas estavam muito boas e a minha estava parecendo boba. E a gente falou assim, caramba, realmente, olha, do outro lado. Então, qualquer lugar que você vá se sentir minoria, a ideia não era que ele se sentisse minoria, mas, sem querer, a gente acabou mostrando esse outro lado como que era. E é bacana, a gente tenta fazer o máximo que pode cursos mistos dentro, sem quebrar a ideia do grupo, mas para trazer mais gente, mais para a comunidade, para a iniciativa. Eu lembrei de uma coisa, que esse curso de raspagem de dados, por exemplo, que o Massanori deu e aí depois eu participei, tive a oportunidade de participar de um curso de raspagem de dados com as Pai Ladies. E, cara, os meninos do Grupo Pai, que eu tinha mais contato, todo mundo, mas por que isso é só para menina? Não sei o que, eu quero também. Na verdade, não só por causa do tema, mas, na verdade, tanto o Pai Ladies quanto o Jungle Girls, a gente também recebe inscrições de meninos. E eu acho que não é... Para você ver que, o quanto que, na verdade, às vezes, a gente está atendendo, direcionando as coisas para as mulheres hoje ou para minorias, mas, no fundo, é importante que as pessoas entendam que, na verdade, não é que a gente está querendo ser especial, ganhar privilégios que a gente não tem, ou sei lá, é mais porque, assim, existem pessoas que são inseguras e as pessoas estão procurando Pai Ladies e Jungle Girls porque eles sabem que, mesmo os homens, eles sabem que o ambiente é diferente. Se sentir num ambiente confortável para aprender, qualquer um quer isso, na verdade. E é interessante o quanto os homens também procuram os cursos de iniciantes com Pai Ladies ou do Jungle Girls porque eles querem se sentir também num ambiente seguro. um case bastante interessante. Eu não sei a galera que acompanha os grupos no Telegram, mas eu andei vendo só nas últimas duas semanas uns prints das meninas falando assim, olha só, o cara foi lá tirar uma dúvida num grupo misto, normal, acho que era no Flesk, BR, se não me engano, e todo mundo começou a tirar o cara que a dúvida dele era ridícula e tudo mais. Ah, que burro, na comunidade mesmo, no grupo da Python Brasil Programadores, é assim, gente, o trabalho da gente é intenso na moderação, não só desde o começo do Pai Leres com as piadinhas que a gente vê os caras comentando quando a gente vai anunciar curso para meninas e tudo mais, mas eu vejo muito isso no grupo lá da Python Brasil, a gente tem que moderar muita coisa por causa dessa falta de empatia das pessoas, eu acho que aí é o que faz os homens buscarem os grupos, os caras vão tirar dúvidas, eles mesmos se ridicularizam entre eles, aí você acha que eu vou lá e eu, menina, tirar uma dúvida num grupo desse? Não vou. E aí a gente tem que ficar lá moderando comentários, excluindo, porque a gente fala, meu, se você não se enquadra com o jeito que é a comunidade receptiva, ajudar as pessoas, então, beleza, cara, você não tem que estar aqui e vou lá excluir sem dó, gente, eu moderno mesmo esse tipo de coisa, porque eu acho que se uma pessoa está indo lá tirar uma dúvida, em algum momento da sua vida você já teve, nessa situação, você já teve essa dúvida e alguém te ajudou numa boa, agora por que você vai lá ridicularizar o outro? Então, fora esse lance da gente falar, de ter comunidades femininas e tudo mais, eu acho que falta muita empatia nas pessoas com os outros, de você sentar ali e ajudar alguém que está aprendendo, de você dar oportunidade para a pessoa falar, ouvir o que ela tem a dizer, mesmo que a dúvida dela possa parecer ridícula. Então, eu acho que o que fica aí um pouquinho é, vamos ter mais empatia com as pessoas, não só as mulheres, independente do gênero, independente da opção sexual, o que for, vamos ter empatia com as pessoas. Só dar uma palavrinha sobre isso também, que eu ajudo a moderar também comunidades e assim, quando acontece esse tipo de comportamento de uma pessoa tentar tirar uma dúvida e as outras pessoas zoarem ela lá, a gente não erra somente como comunidade, como um agrupamento de pessoas que estão ali pelo mesmo objetivo, a gente erra como sociedade. Isso daí é muito mais importante do que só um grupinho que está lá no Telegram, um grupinho que está no Slack, é muito mais do que a internet, gente. É a vida da pessoa, será que essa pessoa vai virar dev? Será que essa pessoa vai continuar na área que ela está depois do que você fez com ela? Muitas vezes a pessoa pensa em desistir por conta disso. A gente não sabe o que a outra pessoa está passando, a gente não sabe nada da vida dela. então, assim, vamos ter mais empatia quando rolar esse tipo de conversa e responder direito, ajudar, realmente ajudar. Às vezes, é uma busca no Google que ajuda a pessoa, que a pessoa deveria ter feito, mas, às vezes, a pessoa não sabe o que pesquisar. A pessoa é iniciante. Às vezes, uma palavra que você fala para ela, procura por isso. Você não precisa dar a resposta na mão da pessoa. Você fala, procura por isso. Pronto, ele já vai saber como fazer. Essa pessoa já vai saber como fazer. então, vamos nos ajudar. Vocês estão muito quietos. Vocês gostariam de fazer uma pergunta? Alguém tem perguntas, sugestões, dúvidas? Eu vejo uma mão ali. Eu sempre vou ter perguntas. É horrível essa sensação. Toda vez que falam pergunta, eu vou ter que levantar a mão. Mas, a gente estava conversando sobre os eventos, a importância dos eventos. Eu queria que vocês falassem um pouco de... Agora, começando com o projeto do Codamos, eu comecei a reparar que uma das coisas que as pessoas mais reclamam é a falta de continuidade. Então, por exemplo, eu venho num meetup desses, eu venho num evento, eu acho um evento maravilhoso, ou faço um workshop, acho maravilhoso, mas aí, logo depois, eu não tenho essa continuidade, entendeu? Eu não sei direito para onde ir. E, tanto faz, homem, mulher, mas essa reclamação acaba vindo de todos os lados. Eu queria saber com vocês como é que a gente faz para... Tendo a experiência do grupo de vocês, como é que a gente faz para a gente se organizar e para a gente conseguir ter esse efeito a longo prazo, digamos assim, para que a pessoa não ache que ela vai simplesmente vir no meetup e acabou ali, e não vai ter essa sensação de continuidade. Cara, isso é engraçado, porque, no começo desse ano, eu falei para a Bia, assim, na reunião que a gente fez, não estava eu, a Bia, a Erika lá, e eu falei assim, gente, a gente não vai mais pegar evento que a gente não puder participar, tá bom? A gente tem vida pessoal, um evento por mês, que a gente montou o cronograma. Então, o que a gente tem que tentar fazer? No começo do ano, a gente monta um cronograma, mas, dá seis meses, a gente tem que rever aquele cronograma de novo. Não adianta, porque acaba tendo um monte de coisas para a gente participar e, às vezes, a gente acaba deixando de fazer o evento que a gente se propôs a fazer, que é o nosso. Então, tentar separar isso, tá? Montem cronogramas e façam esse esquema de trazer as meninas. Eu não sei como que vai ser o esquema de encontros de vocês, de monitorias, mas é tentar trazer essas meninas que já participaram de outros eventos, os meninos também, o público, tenta trazê-los para participar, seja como monitor, seja para ministrar uma aula, que nem quando a gente chamava as meninas para ministrar as meninas, falava assim, mas eu não tenho certeza, não sei o quê. Mas a gente pegava o quê? A gente tinha um conteúdo mais ou menos pronto e dava e falava assim, olha, se a gente puder te auxiliar a dúvidas que você tiver, se quiser modificar ele de forma que fique melhor para você e ser firme nisso, porque a gente se propõe no cronograma, mas vai surgindo um monte de evento para a gente participar e aí acaba chocando com a nossa agenda, porque o Paileiros, o Jungle Girls, para a gente, ele é hobby, mas é um hobby que toma bastante do nosso tempo, porque a gente tem o nosso trampo lá, que é o que paga as nossas contas e esse a gente tem que manter de um jeito ou de outro. No Jungle Girls, apesar da procura ser grande, a gente fez um em março, o próximo agora vai ser em novembro, se inscrevam meninas, se inscrevam meninas que já participaram para ser treinadoras e a gente tenta fazer isso, pegou todas as meninas que foram treinadoras no Jungle Girls em março, a gente ficou em cima, não, você vai ser treinador, ou que foi aluna no Jungle Girls em março, a gente falou, não, você vai ser treinador agora, você vai ser. E assim, sem pressão, mas a gente fica em cima, entendeu? Porque se a gente não faz isso, as pessoas não perdem esse lance da continuidade e a gente tenta também sempre avisar ali para as meninas que participam dos eventos ficarem atentas na página, porque quando a gente vai abrir inscrição, a gente pega e fala, as inscrições vão abrir tal dia, tal hora, também para as pessoas já ficarem atentas e se programar. A gente cobra bastante da galera não se inscrever no evento e não ir, porque já está tirando a vaga de outra pessoa, então a gente tenta sempre mostrar essa galera que ficou na lista de espera para a galera começar a se conscientizar e falar assim, se eu não vou no evento, eu não vou me inscrever, não se inscreve no evento que você não vai, que você tira a vaga da amiguinha. É tentar fazer isso, trazer a galera para participar, entendeu? Da melhor forma que você puder. Embora o painel seja das Pilates, eu queria fazer um jabá do ABCDEV, porque, assim, a gente comentou na abertura, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque o nosso tempo estourou, passou tão rápido, e, assim, tipo, mano, vocês sabem, vocês moram aqui, quem não mora aqui conhece alguém que mora por aqui e quer ouvir a mesma coisa. Quando dá 10 horas no meet-up, as pessoas fazem o quê? Meu ônibus para São Bernardo. O resto, ai, eu vou perder o trem. E aí, tipo, porra, eu sou de lá também, vamos juntos. E aí, tipo, as pessoas descobriam que moravam no mesmo condado e aí começaram a ficar amigas. E aí as pessoas ficaram amigas e falaram, porra, mas você trabalha lá na Zona Norte, eu trabalho na Zona Sul, como que a gente mantém esse contato? E esse contato foi para o Slack. E o Slack, gente, eu não sei, mas eu vejo uma galera aqui e eu sei que eu só vejo essa galera lá, mas eu vejo essa galera nos eventos também. E, tipo, o Slack, acho que para o ABCDEV, ele foi um dos principais, uma das principais ferramentas para conseguir agrupar a comunidade e manter essa continuidade de oferecer trampo porque tem um canal de vagas, de tirar dúvida. Às vezes, é melhor que o Stack Overflow porque você manda lá e você sabe que vai ter alguém que não vai ser, assim, tão esquisito para te responder as coisas porque, afinal, não é anônimo o grupo e as pessoas, geralmente, colocam o nome de verdade delas. E, assim, você cria uma relação de muita proximidade porque é meio que... A ferramenta do Meetup tenta fazer isso, que se você vai no Meetup, e aí, quando você chega em casa, aí tem um e-mail lá, tipo, mantenha contato. Aí, tipo, você fala que foi bom ver a pessoa. Tipo, é meio estranho no começo você, tipo, receber o nosso, foi bom te ver, tipo, nossa, eu só te vi, não precisa de tanta intimidade, assim, né, gente? Mas é legal realmente você perpetuar o contato e existem e-mails para isso e a gente tem que se aproveitar desses e-mails que estão disponíveis. ABCDEV, ABC-DEV.slack, está lá. Você pode pegar seu convite. Acho que o Pellates tem o Telegram, os grupos no Telegram, mas também tem os grupos mistos do Python.br, Flask, enfim, tem muitos grupos e eu acho que isso é importante para que a gente saia daqui, tipo, vamos em paz, que o senhor nos acompanhe e continue o contato com os amigos, porque você tem dúvidas na segunda sexta e as pessoas podem te ajudar, né? A Bia precisa fazer um convite aqui para vocês, mas só para deixar clara uma coisa antes. Está vendo esse mapa aqui dos paileiros no Brasil? É uma coisa muito legal, gente. Temos mais paileiros no Brasil do que no mundo. O nosso país é grandão. E aqui o Jungle Girls também. Está com bastante eventos no Brasil. Esse daqui é um mapa global aqui, então a gente tem mais fora. Então, assim, a Bia vai fazer um convite para vocês. Fica o convite aí para vocês criarem um Pai Ladies aqui no ABC e um Jungle Girls também. Uma das conversas que eu tive com a Aline quando eu meio que fundei o Jungle Girls foi nisso, né? Por que a gente não faz um aqui? Faz aí, faz aí. Só que eu não sabia nada também de Jungle, não trabalhava com Jungle, e daí, tipo, eu só fui. E daí foi e está acontecendo. Então, seria bem bacana ter um aqui. Se alguém quiser fazer, a gente te ajuda a dar o apoio, mostra os caminhos, o caminho das pedras. E é isso aí. Eu vou falar faz aí, tá? Mas foi porque a ideia era essa, gente. Quando a gente fez o Pai Ladies, a gente não manjava, mas a gente teve um suporte da comunidade. E isso foi muito importante para a gente. E aí, quando a Bia ficou reclamando comigo, mas a gente tem que fazer um Jungle Girls aqui, não sei o que. Eu falei, então, Bia, você seria ótima para mandar um e-mail lá para a galera, para a org, pedir o e-mail do São Paulo e tudo mais. E aí, logo em seguida, ela foi para o Rio, pegou uma experiência com as meninas no evento de lá. E, assim, vocês não precisam saber de Jungle, de Python para criar um grupo aqui, mas criem, porque a gente tem muitas meninas que participam dos encontros, que saem daqui para ir lá, tem que acordar super cedo para estar em um encontro lá em São Paulo. As meninas do Jungle Girls, a gente está com muita inscrição de fora e daqui do ABC também. Seria muito legal se uma menina pudesse fazer. Aqui no ABC a gente vem, a gente ajuda a dar o suporte aí na monitoria, no que vocês tiverem de dúvidas para criar um grupo aqui. Porque aí vocês criam um grupo aqui e aumenta isso aqui, sem a necessidade de uma menina sair daqui do ABC para ir aprender lá em São Paulo. Então, eu acho que vocês podem fazer isso e vocês devem fazer isso. E a gente ajuda aí. Se vocês precisarem, é só procurar a gente, está bom? Amigos, o papo está muito bom, mas o Ines está esperando ali para a palestra dele. Muito obrigada por vocês terem vindo hoje e estarem aqui apreciando o evento. E muito obrigada a todos aqui da plateia também. E é isso aí, gente. Palmas para as palestras. Jogo girls. Obrigada. 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 Obrigada.